Olá pessoal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal e o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Ele foi solicitado pela Uniball, aquela empresa de canetas japonesas que são maravilhosas para escrever e é uma campanha da Uniball Signo Geo, aquelas canetas coloridas. E o ano passado, em 2017, eles lançaram uma campanha que era o seguinte, escreva aqui os seus objetivos para 2017. Foi muito legal porque milhares de pessoas entraram lá e postaram os seus objetivos e eles ficavam lembrando as pessoas de atingir os seus objetivos ao longo do ano. Então eles solicitaram um vídeo falando como realizar os meus objetivos e atingir as minhas metas. Para falar sobre o tema com a minha sócia, Bruna Codem, e que ela vai dar a perspectiva de uma jovem empreendedora que atinge vários objetivos e várias metas continuamente. e ela vai interagir junto aqui nesse vídeo para que a gente possa ter essas duas perspectivas de visões. Quais seriam as etapas, quais seriam as fases para quem quer realizar esse processo de realizar os seus objetivos e atingir as suas metas? O primeiro passo, mais importante, é ter clareza do que se quer. Vamos imaginar uma pessoa que queira aprender a falar inglês. Naturalmente, esse querer é o que vai dar a força, é o que vai dar a energia. E quando eu digo energia aqui, eu estou falando hormônios no corpo. Ou seja, se eu tenho os meus motivos, porque eu quero fazer viagens, ou porque eu quero assistir filmes, ou quero ler livros, ou quero interagir com pessoas que falam essa língua, isso para mim é muito importante. Essa importância vai me dar toda a energia necessária para eu fazer os passos seguintes e atingir os meus objetivos. Então assim, clareza do que se quer é a coisa mais importante e é o primeiro passo para uma pessoa poder concretizar objetivos. O segundo passo seria exatamente a pessoa saber onde ela está em relação a esse objetivo. Imagina o seguinte, imagina que a gente tenha combinado de assistir um filme no cinema no sábado, no final do dia, e aí eu te ligo e falo assim, Bruna, como é que eu faço para chegar na sua casa? Eu vou dizer, de onde você está vindo? Exatamente, eu preciso saber onde eu estou para que você possa me dar uma rota mais adequada. Então se uma pessoa fala assim, eu quero aprender inglês, ela precisa olhar para o momento atual dela e verificar assim, onde ela está em relação a isso? O que ela sabe de inglês? O quanto ela sabe de inglês? Então vamos supor que ela descubra que ela só sabe as palavras cotidianas. Então a partir desse momento ela fala assim, bom, eu sei muito pouco inglês, eu tenho que aumentar o meu vocabulário. Agora que ela sabe a exata medida de onde ela está, ela pode começar a traçar metas, e são essas metas que vão ajudá-la a chegar nesse objetivo maior, que é aprender inglês. Até porque esse objetivo também pode ser dependente de onde eu estou agora, né? Exatamente. Eu posso modular esse objetivo a partir do meu momento atual, então para eu escolher um objetivo que não seja nem muito aquém, nem muito aquém, nem muito além do que eu posso realizar, também para não me frustrar no final, né? Para eu conseguir gradualmente realizando pequenos objetivos e chegar a um objetivo que quem eu sou agora é capaz de realizar. É importante. O terceiro passo seria exatamente pegar esse objetivo e dividir em pequenas metas, pequenos passos que vão levar a pessoa em direção ao objetivo desejado dela. E essas metas poderiam ser, eu quero aprender agora a falar 20 palavras por dia. Isso significa que de segunda a sexta-feira, são cinco dias, ela vai aprender 100 palavras novas. Então a cada semana ela aumenta 100 palavras no seu vocabulário. Seria a pessoa começar a verificar o quanto ela está evoluindo. Vamos imaginar que após 10 semanas, a pessoa já consiga perceber que ela está falando mil palavras novas. celebrar o que vai se conquistando, mas sem perder de vista o que falta ser conquistado. Esse mix entre o que eu já fiz em relação àquilo que eu desejo e o que ainda falta, mantém um estado hormonal no corpo que dá o que a gente chama de disciplina. E a disciplina nada mais é do que quando uma pessoa tem muito interesse e começa a caminhar na direção daquele interesse, essa química no corpo, essa vontade de continuar seguindo em frente, é o que gera o que as pessoas geralmente chamam de disciplina. O que mais, Bruna, com a sua experiência? Você que está aprendendo coreano de uma forma autodidata, que meios você usa naqueles dias que você não está muito afim para ainda assim se dedicar e estudar o tema que você tem como objetivo? Para mim, o começo de tudo foi assistindo filmes, assistindo seriados coreanos. Eu fui percebendo que existiam palavras, existiam expressões que eu sabia o significado, que eu conseguia entender às vezes até sem a legenda. E aí, conforme a gente vai se interessando por alguma coisa, sobre alguma coisa, vai criando ao mesmo tempo uma animação e uma frustração. A frustração é, existe 1%, existe 2%, existe 5% que eu consigo entender naturalmente, mas existe também esse 90% e alguma coisa que ainda falta. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente tem medo, porque a gente acha que não vamos conseguir fazer aquilo, porque a gente acha que a gente não vai alcançar, não é bom o suficiente. Então, quando as coisas começam a acontecer naturalmente, eu acho que é um sinal de que a gente tem que colocar energia naquilo, tem que colocar foco naquilo. Para mim, uma pessoa que odeia acordar cedo, isso significou que por um ano, um ano e pouco, eu acordava todos os dias, às 7 horas da manhã, no sábado, porque não precisava acordar, para ir na aula de coreano, que eu adorava, era maravilhoso. Eu acho que é muito valioso essa perspectiva da disciplina, e essa perspectiva de colocar objetivos que são alcançáveis, colocar objetivos que são realistas, até para conseguir manter de maneira constante o nosso nível de energia, o nosso nível de atenção, o nosso nível de animação. E não desistir também, se abaixar o nível de animação, se abaixar o nível de energia, se perguntar por que está abaixando, por que eu não quero mais? É porque eu desisti do meu objetivo? Se sim, não tem problema. Outro objetivo, outros objetivos. Não precisa ficar também obcecado com uma coisa só. Mas se não, se eu ainda quero o meu objetivo, então eu penso assim, o que é que está me atrapalhando? Quais são as coisas que estão me bloqueando, para que eu consiga novamente ter interesse, ter animação, ter energia? Então é isso, pessoal. Entra no site da campanha, unibol.com.br barra 2018. Você vai ter acesso a vários conteúdos, para que você possa atingir os seus objetivos e as suas metas. Bruna, foi um prazer tê-la aqui no canal, primeira vez que trabalhamos juntos em um vídeo, eu adorei a experiência e espero que tenhamos muitas outras oportunidades de estarmos juntos aqui novamente. Agradeço por ter me recebido, foi uma hora muito maravilhosa, muito divertida. Grande abraço, pessoal. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.